Música Noite de sábado e um homem foi alvejado a tiros no bairro Taquari, mais precisamente aqui na rua do Passeio. A vítima foi identificada como Pedro Henrique Lima Alves, de 20 anos. Pelo menos duas ambulâncias foram enviadas para fazer o atendimento, uma de suporte básico e a avançada. Segundo informações da própria vítima, que conversou com a polícia, ele tinha saído de casa com a namorada e estava caminhando com um amigo na rua do Passeio, a caminho de sua residência. Quando de repente, dois criminosos se aproximaram em uma motocicleta e o que estava no garupa, efetuou vários disparos contra a dupla. Depois de ser atendido no local e devidamente protocolada, a vítima foi encaminhada para o pronto-socorro. Ele foi atingido na região cervical com a entrada do disparo na nuca e saída na escápula. Mas, segundo Pedro Henrique, ele ainda teria conseguido correr na tentativa de fugir para não ser assassinado. A polícia militar esteve no local, assim como a equipe de pronto-emprego da Polícia Civil, que devem iniciar as investigações sobre mais essa tentativa de homicídio no bairro Taquari. As imagens são de Cléris Tomorim e Rose Lima para o Gazeta Alerta.